Chegamos no nosso... Chegamos no hotel. Ah, esse tava muito caro. Caro é bom. Tem que ter um hotel minha, por favor, eu peço que façam algo em gel. Ok. No caso do meu hotel, que você tem, não é certo. Vocês fizeram uma reserva online e eu gostaria de fazer agora. Gostaria mais de fazer agora. Vocês querem um hotel mais luxuoso, um hotel mais balada com os amigos pra se divertir? Um hotel mais balada. Balada. Balada, porque ele ia fazer uma mini fechinha. Ok, ele tá custando R$1.800 para casa. Nossa, que caro! Tá bom, mas o cachorro já entrou, então já tem plaquinha de reais. Coitada. Nossa! Por favor, vocês gostariam de pagar em dinheiro o cartão? Dinheiro! A gente dá um débito com crédito. Ah, ok. Acho que não pode pagar. Toma. Vocês gostariam de acréscimo de R$500 para lâmpadas coloridas? Ok. Pode passar aqui. Não tem mais. Comidas, bebidas, tudo não é incluso. Vocês têm que pedir serviço de quarto que logo, logo chegará pra vocês. O quarto de vocês é o Santo e Doze. Vamos lá. Pode dar a chave, por favor? Quem é? A chave. Ah, eu acompanho vocês com a chave. Agora, vocês gostariam que a gente veio ao serviço e levasse suas malas? Então. Tem vidro daqui? Tem vidro? Não. Tem vidro, gente? Não. Amor, eu não fui gostar no quarto. O último foi o 110. Ah, eu sinto muito. Eu gostaria do quarto 110 dele. Ele é o extremo balada. Ok, pode ser, moça. Ok. Aonde vocês gostariam do tubo se fosse a mala de vestibir? Ela deve ter que estar ali. A gente pode estar ali do canto. Calma, a mãe, o que é que está? O que é que está ali? Aqui. Muito obrigado. O quarto que vocês pegaram é incluso remédios, coisas do tipo, maquiagens. Eu acho que não vai ter preciso remédios. Aqui também a gente incluiu maquiagem, protetor de celular, essas coisas do tipo. Mas na noticina hoje não está muito. E como vocês reservaram por uma semana, amanhã já vai estar. Então deixa eu explicar tudinho certinho pra vocês. Aqui tem lá o fim de ao caso de vocês queiram comprar alguma coisa, comer e tal, e vocês podem sair. Só que durante o horário de 7 às 8, seria o horário que vocês poderiam jantar. Mas depois também de 10 às 11. Tem uma outra janta pra quem come mais tarde. Quem costuma comer mais tarde. Ok. Aqui temos as maquiagens, remédios que eu expliquei tudo certinho pra vocês. Aqui a gente também inclui roupões. Alguns casais de verdade? Não, fique tranquila. É que a cor coxanel tem uma leve levia. Tudo bem. Tudo bem, mas não é de verdade. Aqui também a gente incluiu alguns hobbies. É hobbies? Hobbits. Não, hobbits. Hobbits. Aqui a gente incluiu hobbies, roupões, algumas roupas de ensaio, algumas roupas mais básicas. Que dão pra todos os tamanhos. Cadê a cor coxanel? Eita, eu fui coxanel. Deixa que eu te... Vai lá, amor. Vai logo. O coxanel tem muitas alergias a plantas. Além disso tudo, queridas, a gente também incluiu alguns guloseimas, caso vocês gostem. Se vocês me mostrem, pode falar que eu levo já agora. Tem filmes, marshmallows. Eu não amo, amor. A gente tá numa dieta, moça. Eu tô na hora. Eu vou me dar. Eu também não tô. Não vou aceitar a dieta. Não vou bagunçar, porque o quarto do hotel é de vocês. Além disso tudo, como vocês observaram o quarto amigas, o jeitinho e tal, eu adicionei alguns jogos. É monopoli o nome desse jogo, mas além disso, nós adicionamos uma leve parte da nossa coleção imensa desse nosso hotel. Aqui nesta área, todos os jogos estão lá em cima. Ali algumas mochilas também que vocês podem utilizar se vocês quiserem, se vocês vão sair. Aqui há outras coisas assim do tipo... Agora eu vou deixar vocês descansando e qualquer coisa. A coxanel já tá descansando. E se vocês quiserem comer alguma coisa, é só vocês ligarem pro nosso atendimento e eu também já já trago o cardápio para vocês. Agora, bom descanso. E se vocês quiserem que eu liga com o chanel, é só vocês falarem. Para a coxanel, nós também temos o Minis e logo quando vocês quiserem, o tempo de massagem, é só vocês chamarem. E vocês já querem o de entrada? Não, mas... Nós temos salgadinhos. Eu quero pincel. Tá, se querem pincel, já podem comer. E o que você dá pra coxanel? Ela é vegetariana. Nossa, tem um gol? Sem olho. A gente vai levar o cocô chanel. Cocô chanel. É a cocô chanel, né? Também temos um serviço online. Caso vocês queiram qualquer coisa, é só vocês nos ligarem que nós trazemos aqui pro quarto de vocês. Você quer que eu leve a cocô chanel para tomar um banho de pet? Ok. Ok. Cocô chanel já vai voltar em 30 milhões de segundos. Quando vocês quiserem que liga a balada, é só chamar. Você começou a coxanel! Não pode, roxanel! 별 um rouxanel! Bom boxanel! Oi! 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 Agora eu só sei que você é um pouco mais nervosa do que eu pensava, hein? Agora você está pronto, vamos levar você para seu quarto. Deixa eu ver. Nós demos um banho seco, pois é um banho, é um pouco mais caro, banho normal, custa 800 reais. Tá aceitável. Oi, moça. Alô? É do quarto... Quarto cento e dez. Ah, nós temos aqui salgadinhos, pizzas, batata frita, a gente tem vários biscoitinhos também, temos comida social, temos iced tea para bebida, milkshake. Ah, vocês gostariam de salgadinho? Salgadinho tem coca. Bebida o quê? Coca-Cola a gente não tem. Não, então pode ser refrigerante mesmo. Ah, eu também quero água. Ah, vocês querem água também? Sem gás ou com gás? Sem gás, ok. E vê se tem algum prato vegetariano para a Coco Chanel. Obrigada, tchau. Tchau! Tchau. 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 o prato ficou com chanel a gente ainda vai buscar o alface dela o prato ficou com chanel tu já comeram tudo? toma, com chanel não gosto não quero não isso come que delícia o que fazer a gente pedir o spa? boa vou me ligar para a recepção é bom que a gente se arruma para a velada mais tarde aquela atendente parece ser mãos ótimas alô atendente alô a gente queria pedir o spa é para agora ou mais tarde a massagem? é agora bom bem rápido tá? ah ok tá bom já estou indo primeiro de tudo quem gostaria de ir primeiro? eu então vamos lá óbvio gostaria de fazer a massagem no seu pescoço? pode ser tranquilo não, aqui nessas áreas do canto do pescoço a gente não sente cosquinha pois ali há uma redoma que meio que tira não, você tá na aula não desculpa senhora é porque eu sou obrigada por todas essas coisas você está muito piensa cheia de caldos e mostra seu pescoço eu não gosto eu não gosto o que é a mostradinha esnoteada a musica está na pochete a tela eu não gosto eu não gosto senhorita Renata, eu gostaria de fazer a massagem agora eu gostaria de deixar o spa para amanhã pode deixar para amanhã vamos nos arrumar para a baladinha de uma estar pode ser o atendente nossa, isso aqui é da marca barato é, eu quero uma maquiagem por favor sim aqui a gente tem maquiadora profissional ela já está indo estou no agarro, obrigada ok eu posso fazer isso agora hello people eu não sei falar inglês muito obrigado eu sou brasileira mas eu não falo inglês um pouquinho um pouquinho mas eu sou português bem então vamos começar quem quer que come a que? eu ok vamos começar com uma make bem básica ou mais extravagante? ok começamos a fazer um pôr na cara ah eu gosto de ter o mesmo a fazer minha mente eu não consigo interromper essas pessoas que nem sabem falar nossa língua It's beautiful On my lips It's so beautiful It's beautiful It's beautiful Eu te contei muito Como? It's beautiful Este é o meu americano Então já terminei aqui a americana E enquanto isso Como eu falo em português? A mostra do hotel Estava sendo Estas cores Super coloridas Então Eu peguei este Tinta neon E dá super certo Não, não, não Super certo Com luz colorida Este é umido Ah, vocês gostaram? Está aparecendo Essa roteagem foi como muito legal Quem fez ela? A marca de maquiadora Tão só brincheiii Música 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 Aonde vocês gostariam que eu botasse a mala de vocês? Ela é ali, ela tá ali. Ali, ali. Ali, ela tá ali. Ela tá lá, né? Ela tá sem a mão da mão da dele. A gente incluiu alguns hobbies. É hobbies? Hobbits. Hobbits. A gente vai levar o Popo Chanel. Popo Chanel. Popo Chanel. Não pode, Popo Chanel. Popo Chanel, Popo Chanel. Popo Chanel. Popo Chanel. Ai, abre, treca. Vamos começar a tacar um pó na cara. Ela tá adorando, né? Tá caindo hoje? Ela não doendo. Todos os homens têm! Ai, ai, ai... Ai, ai... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai! Amém? Eu vi Matter, não tenho,i... Vamos lá. At checkpoint. At once em destruição vai carro. Legenda por Sônia Ruberti